O que a Anitta posta no dela? Nada demais, sabia? Eu assinei, tipo, tem uns vídeos mais sensual, assim. Mas ela postava uns áudios, conversando com a galera. Postava umas fotos, tipo, do álbum novo dela que ela ia loçantar, né? E só umas fotos do Instagram, de biquíni. Umas coisas mais sensual. Nada demais. E lá, mano, que curioso essa plataforma. A artista pode fazer pra isso, né, mano? Soltar umas prévias. Sim. Dá pra você usar pra qualquer coisa. É tipo uma plataforma de conteúdo exclusivo. Agora, o que você quer postar lá? Mítico. Por favor, mano. Faz, a gente tem que fazer. Vamos, mano. A gente vai ganhar dinheiro pra caralho com isso aí. Só foto da bola, velho. Eu vi uma matéria que vazou um vídeo dela lá, do tatuando o cu, né? E aí falou que, tipo, uma média do faturamento dela nesse mês que vazou o cu lá, foi tipo 4 milhões, assim. Mas calma aí, não vazou o cu dela, né? Não, vazou o vídeo que ela postou tatuando o cu. Tá, aquele vídeo que todo mundo viu no Twitter, pá. Sim. Aí todo mundo deve ter ido assinar o OnlyFans dela. Eles fizeram uma média. Médio, mas tipo, não é que é isso. Mas uma pessoa fez uma probabilidade de tipo 4 milhões. Mas aí o cara vê seu nodizinho lá no ano de infância. Isso. Aí ele aperta a print. E aí? E aí eu me fudo. Ah, isso pode acontecer. É isso que acontece. Não, mas você pode processar o cara. Posso, né? Mas até achar pra processar e... Caçar um punheteiro. Mas é mó filha da putagem isso. Não, lógico que é. Não, mas eu acho que... Mas é tonto de quem paga e vaza, né? Além de ser punheteiro. É mão de vaca, porra. É verdade. É verdade. Ô, Mítico, vamos fazer um. Vamos. Mano, mas é sério, eu pensei num top, viado. Sem zoar. Nós de fio dental. Ah, viado, esse é muito bom, mano. Vamos, mano. Fio dental, viado. Mas tem que ser tipo... Eu vou assinar, se vocês fizerem. Tem que ser muito assinante pra valer a pena. Todo dia a gente tira uma fotinha do cu. Não, fio dental, na moral, tipo assim... De moletom... Moletom até a cintura, vai ver se tá de fio dental. Vamos? Mano, e você aposta que vai ter gente pra caralho nessa porra? Aposta. Primeiro ano foi esse cara de fio dental. Vai, com certeza. Até se vocês quiserem fazer tipo um do PodPi, postar bastidores, postar coisa exclusiva. Ah, mas ninguém assina pra essas coisas. Agora, pra dois gordos, eu ridico de fio dental. De fio dental, assina. É verdade. Assina. Faz, eu dou todo apoio.